Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Olha esse efeito, gente, feito boneca. Que lindo! Gente, eu quero mostrar pra vocês uma novidade que tá chegando agora no canal. Vai ser um novo quadro do canal, né? Vou mostrar aqui primeiro os materiais que eu vou usar, que eu já comprei. Eu vou trabalhar com artesanato, vai ser o meu novo tipo de trabalho. E poucas pessoas sabem, quer dizer, a maioria das pessoas sabem que eu amo artesanato. Não importa se é no papel, se é no tecido, se é na madeira. Eu amo! E eu vou trabalhar com artesanato. Vou mostrar pra vocês aqui os meus primeiros materiais que eu já comprei para iniciar esse processo dessa nova etapa da minha vida. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, bora lá mostrar pra vocês. Então, gente, ó, vou mostrar primeiro aqui pra vocês isso que eu comprei. Eu comprei no 10. Foi 5 reais esse potinho, ó, que eu vou estar guardando aqui um pozinho. Aqui eu vou estar misturando a tinta. É um porta-colher, mas dá pra pôr tinta tranquilamente. Aí eu comprei três. Seis, na verdade. Três desse, ó. Vem três tamanho. Esse, esse e esse. E comprei mais três. Então, são seis, gente. Porque isso aqui eu vou estar fazendo o molde. Vou juntar e vou estar fazendo o molde. Molde do quê? Gente, é de uma arte que eu vou trabalhar, tá? E vocês vão gostar. Aí, comprei aqui a vaselina. A vaselina eu comprei de farmácia. E esse álcool aqui, ó. Não sei bem pra que serve o álcool. E nessa caixinha eu vou estar mostrando também algumas coisas. Olha, gente, veio também esse difusor. Não precisa tirar da caixa porque vocês estão vendo como ele é, ó. Soprador térmico. 1.500 watts. Então, é um soprador térmico, tá, gente? Que eu vou estar secando o material. Ele vai estar ajudando na pintura. Seca, eu liguei ele e sai fumaça. Dá até mesmo. Esquenta muito, muito mesmo, gente, isso aqui. Aí lá em cima tem uma caixa que eu vou guardar um pouco dos materiais também, gente. Tá chegando muito material pela internet. Tá chegando bastante material. Por essa semana eu vou ter que ficar esperta que vai vir muito material. Pra mim, trabalho... Na verdade, nem é spoiler. Spoiler é quando você só fala um pouquinho. Eu já tô falando com o que que eu vou fazer, né? Que eu vou fazer artesanato. Eu vou trabalhar com artesanato. Mas só não disse ainda o tipo de artesanato que eu vou trabalhar, gente. Eu comprei até o bisturi. Aquele bisturi médico, sabe? De cirurgia. Tá chegando também. Então, vai chegar bastante material. Vocês aguardem que a gente vai fazer o teste. Eu vou fazer o teste com o marido. Porque o marido vai me ajudar no processo ali da fabricação. E vai dar tudo certo. A gente não pode pensar se dá certo. Eu falo pra vocês. Não é se vai dar certo. Já deu certo. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se inscreva no canal. E obrigado por assistir. Beijo. E julina. 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 Em nome de Jesus. Euόσão.